Salve galera, mano, aqui é o NewsBR Eu queria que vocês passassem no canal lá, mano Eu quero pegar logo 4k de subs mais rápido que possível, beleza? Meu amigo, vou deixar o canal aí na descrição Passe lá, deixa um like, compartilha pros amigos E é isso aí, mano, fique com o vídeo aí Até a próxima TotoRoki-kun, o que? Até a próxima TotoRoki-kun, o que? TotoRoki-kun, o que? TotoRoki-kun, o que? Olá Marilene, a noite, tainha, vinho e muito sexo. Você é louco cachoeira? Você é louco cachoeira, vinho e vinho, vinho e vinho, vinho e vinho, vinho e vinho, vinho e vinho. Você é louco cachoeira, vinho e vinho, vinho e vinho e vinho e vinho, vinho e vinho e vinho e vinho e vinho. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe.